O que é que você quer nesse restaurante aqui, Chique, hein? E o que é que tem ontem? Como é que você vai pagar, hein? Não tem nenhum cair morto. Eu ganhei na vista. Pronto, querido. Vamos deixar ali. Diga, eu vou convidar você pra nós ir pra São Paulo, nós amei. Viajar? Com certeza. Nós dois? Sim, querido. Só nós dois? Claro. Outra mão de mel? Outra, não é maravilhoso, meu filho. O dinheiro tá onde? Tá na botija. Onde é essa botija? Ah, eu não posso dizer não que é segredo. Eu não posso dizer não que é segredo. Eu não posso dizer não que é segredo. Música Sei lá, sei lá, TAM Brasil, São Paulo, estou indo para São Paulo. Música Enquanto ela está tirando aí meu nome, eu ajeitando minha passagem, eu estou olhando aqui para minha bolsa. Porque eu tenho que olhar, porque se não olhar, minha filha, eu ajudo ela dando todo, todo de dentro de cima, rouba tudo, leva tudo. Quem vai roubar a bolsa sua, para quê? Para querer mais coisas. Meu shampoo, meu creme, meu perfume, não é não? Tem coisa ali de valor? Tem sim, meu óculos, meu biquinho de praia, tem muita coisa de valor aí. Tem minha roupa, não é não? Hoje em dia o pessoal pensa que a gente tem dinheiro, nem tem dinheiro. Só tem só minhas coisas. Tem dinheiro aí dentro mesmo? Tem nada, minha bolsa tem nada de dinheiro, você está pensando em coisas que nem tem. Eu acho que tem que você estar muito preocupada com essa bolsa. Claro, eu estou preocupada com o meu amigo, para não roubar minhas roupas. Eu sei. Ah, eu sei. É para saber mesmo. Você pensa que eu sou beijo. Não é beijo não, vocês querem pensar o quê? Que eu nem tenho e tenho. Deve ter dinheiro ali dentro. Agora tenho. Germânia, que saudade, amor. Dois meses sem você. Todo dia eu venho aqui na esperança de encontrar você e tentar desvendar a sua morte, que até hoje só quem sabe é mãe. Mas ela disse que teve uma bala e não lembra de nada. Nem sabão guardou o laudo que os peritos entregaram, informando a causa da morte. Mas hoje eu vim aqui contar uma novidade. Seu túmulo, eu vou reformar, amor. E deixar digno. Já sei até como conseguir esse dinheiro. Ah, mas também eu sei como desvendar a sua morte. Mãe? A senhora chegou do trabalho já? Estou precisando saber umas coisas da senhora. Estou chegando em casa já. Estou aqui no centro. Está. Tchau. Ah, Marico, você demorou. Perdi a tarde todinha esperando você. Você estava onde? Homem, eu passei em casa ainda para tomar banho. Em casa de onde? Na minha casa. Ah, tá. A senhora está se sentindo bem aqui, nessa? É, não tem no outro. Mãe, é porque eu fui no cemitério hoje. Eu queria se enterrar vivo. Homem, desde de brincadeira. A senhora não sabe que todo dia eu vou lá na cova de Germânia. Ai, mesmo. A senhora não sabe que eu vou todo dia lá. Não, não sabia que você ia todo dia, não. Eu vou todo dia lá visitar, era assim. Vou sim. Se eu tivesse morrido, você ia? Todo dia. Tenho certeza do que não. Ia, mãe. A senhora não sabe que eu gosto da senhora? Certeza. Eu ia sim, mãe. Mas só que eu prometi a ela, ó, que no dia que eu tiver condições, eu vou fazer uma cova bem massa para ela. Pelo menos... Pensei que era para você. Não. Não, mãe, desde de brincadeira. Não estou brincando, não. Eu estou falando a verdade. E eu também. Eu prometi que no dia que eu tiver condições, eu vou construir. Eu já sei como é que eu vou construir. Como? Um dinheiro acolá que eu vou conseguir. Se for dinheiro, não tem não. Fui cortado no INSS. E foi? Esse mês. Eu não sabia não, mãe, ter cortado. Cortou. Sim. Eu fui hoje para ver se levantava, mas faltou energia. Mas agora mesmo eu estou querendo saber de uma coisa que só a senhora sabe explicar. Só. A morte de Germânia. Diga, meu filho. Não minta para mim, não. O que é? Você garante que não vai mentir para mim? Garanto. Apoio, fala. Por que você está tão preocupada com aquela bolsa? Com a bolsa? A bolsa ali. Você está fazendo a mulher de covado, você deu? O que você está escondendo de mim? Estou, não. Não tem cabimento, não. A bolsa não é uma preocupação grande dessa, não. Não, eu... Eu vou ficar chateada de você. Por que é a bolsa? Por que você está mentindo para mim? Não tem nem lógica. Não, nem eu, não. Faça, 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 que eu me estresse. Não importa, se eu não quiser, eu arrumou. Ela é perigosa. Tem paladinha, frisada. Todo mundo já sacou. O que ela não sabe, é que eu sou pegador. A senhora estava no dia, eu quero saber como foi. Sim, eu estava no dia, mas me lembro disso, não. Então quer dizer que a senhora não lembra? Então vamos fazer o seguinte... Eu acho que eu estava dopada. Dopada? De sono. Não era de tarde, hein, mãe? Num domingo? Sim, aí de domingo de tarde ninguém dorme, não. Então vamos fazer o seguinte, uma vez eu li na internet que a pessoa pode ser hipnotizada. Porque a pessoa guarda os arquivos, igual um computador, com HD, fica arquivado. Ah, pois o meu formatado, porque já estava cheio de vírus. Vamos, desde brincadeira, eu estou só citando um exemplo. Sim. Um HD fica arquivado, mesmo que esteja oculta as informações. Está entendendo? Aí você quer todo bem a sua mãe, que está fazendo minha cabeça de HD. Mãe, é só um exemplo. Ah, tá. Deixa de brincadeira, certo? Sim, sim, está certo. Pelo menos uma vez na vida, fala sério. Eu posso hipnotizar a senhora? Não. Agora a gente pode começar a sessão de hipnose. Como é isso? A senhora vai olhar no meu olho, eu vou contar de 1 a 100. Ixi. É, de 1 a 100. E a senhora vai fechando o olho lentamente e abrindo. Até chegar o momento que a senhora vai estar hipnotizada e o que eu perguntar a senhora vai saber responder. Certo. Assim, da vida da senhora. Certo? Olha no meu olho. Vixe, você tem um desvio no olho. Um desvio no olho? É. Não, mãe, deixa de brincadeira. Tem. Mãe, é sério. Eu vou largar você para o alcoolista. A senhora tem que se concentrar. Sim, estou concentrada. Ah, pois, bora lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A vista vai começar. Eu vou é dormir desse jeito. Cansada do jeito que eu estou. É, a senhora vai começar a ir para relaxar. Olha, 8, 9, 10. O que a senhora está vendo agora? Não estou vendo nada, que eu estou com o olho fechado. Não, o que a senhora está imaginando que está vendo? O meu sofrimento hoje lá no NSS. Não, eu quero que a senhora volte dois meses atrás na morte de Germânia. O que a senhora vê? Não. O que a senhora vê? Não, eu quero que a senhora venha. Não, eu quero que a senhora venha. O Que o 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 o, o o o o o o o.